Após o prefeito André Merlo assinar a ordem de serviço para o início das obras, as máquinas começaram a arrancar o antigo asfalto da avenida JK, que será totalmente renovado. É a continuação daquele programa que nós já anunciamos há um ano atrás, do Recupera Vias. Também tem validade 100% pavimentada, mas não é o caso aqui. É o caso aqui de recuperação de via, que não é tapa-buraco somente, né? Tapa-buraco é uma modalidade de recuperação, mas a gente quer diminuir tapa-buraco e trocar realmente o piso para a gente não ter esse retrabalho. Assim como nós fizemos lá com a Simval Leite, vamos fazer aqui com a avenida JK e depois vamos continuar fazendo por outras vias que tem mais tráfego em Governador Valadares. A JK tem cerca de 16 quilômetros de extensão e é uma das principais vias de trânsito de Governador Valadares. A revitalização será no perímetro entre a Rua da Bahia e o viaduto da BR-116, um trecho que compreende oito quarteirões, um total de 2.860 metros, considerando os dois lados da via. O primeiro trecho a ser trabalhado é esse aqui entre a Rua da Bahia e a Rua Pascoal de Souza Lima. Durante o período de obras, o trânsito vai sofrer alterações e foram criadas rotas alternativas, tanto para condutores quanto para os usuários do transporte coletivo. Então, nesse perímetro, o trânsito está interditado. Então, os desvios de trânsito são pela Marechal Floriano, Pedro Lessa, Avenida Santos Dumont e outras rotas alternativas. Então, nós falamos para os nossos condutores para não passarem por esse primeiro perímetro para que eles possam buscar as rotas alternativas. Para os usuários do transporte coletivo, o ônibus vai estar seguindo pela Marechal Floriano, passando pela Sergipe, indo pela Pedro Lessa, retornando para a JK pela Lincoln Birro. O ponto de ônibus será na Pedro Lessa, no ponto já existente. Então, eles poderão utilizar daquele ponto já existente na Pedro Lessa. A previsão é de que as obras durem cerca de três meses. O Adriano trabalha em uma concessionária de veículos na Avenida JK. O gerente acredita que os transtornos provocados agora serão compensados ao final da obra. No início, com certeza, vai ter algum impacto de termos que organizar para poder receber essa obra. Mas, com certeza, o fim que essa obra tem de melhoria da via nossa vai favorecer os comerciantes e quem passa pelo local. Inicialmente, os ciclistas poderão transitar normalmente pelas ciclovias da JK. Toda a sinalização horizontal, vertical, que é faixa, e também a sinalização semafórica, tudo renovado. E, inclusive, a ciclofaixa, que será a última parte para a gente conseguir dar segurança aos ciclistas.